Pessoal, dando continuidade então em árvore binária, agora título de conhecimento a gente vai ver como que se monta uma árvore binária simples, somente fazendo a inserção e o percurso em pré-ordem, em ordem, pós-ordem, na linguagem Java. Então vamos lá. Então, eu vou criar um novo projeto no Eclipse, vou chamar esse projeto de árvore binária, dá um finish e ele criou a estrutura básica de um projeto em Java. Então, no C, não, em C a gente tinha essa estrutura aqui para criar o nosso nó, struct, nó da árvore, ele tem o valor e tinha um ponteiro para a esquerda e para a direita. Em Java, a gente vai criar então uma classe chamada nó. nó da árvore. Ok? Vou só colocar aqui o nome do pacote que vai ficar essa .ed2 .ed2 Então pronto, ele criou aqui a nossa classe. Então, o que essa nossa classe vai ter? fazendo uma comparação com o C, ó, a gente tem que ter o valor, ponteiro para a esquerda e o ponteiro para a direita. Então, o Java, o que que eu vou ter? Eu vou criar eles como privados, para que ninguém consiga acessá-los, a não ser essa própria classe. Inteiro valor .ed2 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 A estrutura de um nó já está pronta aqui. Só que o que eu preciso agora? A gente precisa ter o método para inserir o valor nesse nó. Então, em C, a gente tinha aqui o inserir nó. Então, nós tínhamos uma função inserir nó. Só que em Java, como eu tenho os métodos construtores, por padrão, o método construtor vem vazio. Assim, nó da árvore. Eu vou aproveitar e vou criar, então. E vou passar para o meu construtor os valores que eu quero. Então, eu vou passar o valor nó da árvore. Eu vou passar esquerda, nó da árvore. Eu vou passar à direita. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Então, quando eu criar um novo nó no construtor, eu vou atribuir esses valores. Então, valor, colocando o diz para ele saber que eu estou usando este valor aqui e não este. Somente para diferenciar. E aí, eu vou diz. Esquerda recebe... Opa, está escrito errado. Recebe esquerda. E o diz direita recebe o nó da árvore que eu estou passando para o construtor. Pronto. Então, aqui eu já tenho... A estrutura do nosso nó da árvore. E aqui eu já tenho a hora que a gente vai criar esse nó. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um método que faz a impressão da minha árvore. Então, vamos só relembrar aqui. Então, em C, nós tínhamos a criação. Aqui é somente algumas declarações. Então, isso a gente não precisa fazer no Java. Mem, a gente vai ter em uma outra classe. Aqui nós temos, então, a inserção de um nó. E lá nós estamos utilizando o construtor. E agora eu preciso, então, fazer a impressão dessa árvore. Então, vamos fazer em Java. Em Java, como é que eu vou fazer? Como é um método que faz parte dessa mesma classe, eu vou declará-lo aqui. Então, public. Vou declarar como void também. Depois eu vou fazer a impressão dentro desse método. Então, eu não vou retornar nada. Então, eu vou criar. Vou criar com o mesmo nome, só para a gente poder depois fazer uma analogia, se quiser. Então, public void imprimir pré-ordem. E eu vou receber o nó da árvore como parâmetro. E vou chamar de n, por exemplo. Então, o que esse método vai fazer? Eu vou imprimir em valor, que é o valor, que é o elemento. Por exemplo, aqui ele está imprimindo 15. Ou seja, eu estou passando este nó para ele e ele vai imprimir o valor dele. Só que aí eu tenho que percorrer essa árvore à esquerda e essa árvore à direita. Então, no pré-ordem, primeiro eu imprimo o valor. E, em seguida, eu faço de forma recursiva a mesma chamada para o método. Só que eu vou passar em ponto esquerda. E, em ponto direita. Aqui tem só um detalhe. Para ele não ficar... Para ele não executar, por exemplo, o nó da esquerda. Se for aqui, por exemplo, não tem ninguém à esquerda. Então, eu não preciso chamar novamente a impressão. Se eu já sei que ele não tem filho. Então, eu vou só fazer essa verificação aqui. Eu vou verificar se o nó esquerda for diferente de nu. Então, eu percorro o nó da esquerda. E aqui a mesma coisa. Se o nó da direita for diferente de nu, eu percorro o nó da direita. Ok? Então, tá. Então, dessa maneira, a gente já criou a estrutura da nossa árvore. Que aqui é uma classe. A gente, no construtor, a gente está recebendo os valores que a gente quer para a criação dessa árvore. E a gente já criou o método pré-ordem de impressão. Então, agora, a gente vai criar a main para poder fazer esses testes. Então, eu vou criar uma classe. Já vou marcar ela aqui, que vai ser a main. E vou criar com o nome de teste. Pronto. Criou a main. E agora, para facilitar, sabe a ordem que eu fiz a inclusão no C? Cadê o... Ah, está aqui. Eu vou pegar a mesma ordem de inclusão do C. Para a gente poder comparar os resultados. Então, isso aqui é em C, né? Isso aqui não vai existir aqui. Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ter que declarar esse meu nó. Então, nó da árvore. Eu vou chamar de nó e vou dar um rio. No nó da árvore. Lembra que lá no construtor, a gente já passava os valores. Então, ele já está pedindo aqui que eu passe os valores. Então, vamos lá. O primeiro nó a ser incluído vai ser o 15. Depois, eu vou inserir à esquerda do nó o 10. Então, aqui eu vou dar a mesma coisa. Um novo NULL. Nó da árvore. Valor 10. E a sua esquerda será NULL. E a sua direita também será NULL. Então, nesse momento, a gente está criando... Criamos esse. Estamos criando esse aqui. Apontando para NULL e NULL. Agora, nós vamos para o lado da direita. Então, vimos o valor. Aqui, o elemento à esquerda. A esquerda toda. E aqui, o elemento à direita. Então, à direita, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar, novamente, o NULL. Nó. Da árvore. O que ele vai receber? Primeiro nó à direita é o 50. E à esquerda dele tem o 20. Então, é isso que a gente vai representar. Então, à direita, o primeiro nó é o 50. Está ok? A sua direita é NULL. Então, já vou jogar NULL. E à sua esquerda tem um novo nó. Nó da árvore. 20. E ele também vai ser NULL. E também vai ser NULL. Então, pronto. Com esse... Esse nó aqui, que nós criamos, ele já tem toda essa estrutura de valores que a gente está passando aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? A impressão. Só que, olha só. Bom, vou fazer de um método aqui que não é... Não é legal? Depois a gente melhora ele. Pré-ordem. Então, vamos executar esse... Vamos executar. Para a gente ver o que ele vai mostrar na saída. Ó. Percebam que ele mostrou 15, 10, 50, 20. 15, 10, 50, 20. Tá? O problema é que ele não está colocando linha a linha. Então, vamos voltar nesse método, imprime pré-ordem. E tirar aqui para ele pular linha. E aí, vamos também colocar aqui um espacinho para ficar mais legível. Então, vamos executar agora. Vamos voltar no teste. 15, 10, 50, 20. Tá ok. Agora, vamos montar a impressão em ordem e pós-ordem. Então, eu vou... Aproveitando que eu estou aqui, eu vou só chamar esse método como stat, dizendo que ele é da classe. Porque senão, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Distanciar um objeto dessa classe para, então, conseguir chamar esse método. Dessa maneira que eu fiz, já coloquei. Basta eu chamar o nome da classe aqui, nó da árvore. Pronto. Só para a gente confirmar que ele está ok. Ok. Então, agora eu vou replicar esse mesmo trecho de código. E só vou trocar a ordenação. Então, esse aqui vai ser o método em ordem. Em ordem, em ordem. O método em ordem, primeiro, ele percorre toda a esquerda. Depois, ele imprime a raiz. Depois, ele percorre a direita. E o método pós-ordem, primeiro, ele percorre a esquerda. Depois, ele percorre a direita. Depois, ele imprime a raiz. Ok. Vou criar aqui só para ele pular uma linha. Só para facilitar a leitura. Então, eu vou alterar aqui para o em ordem. E agora, eu vou colocar o pós-ordem. Bom, vamos mandar rodar esse carinha. E olha lá. Pré-ordem, 15, 10, 50, 20. Em ordem, 10, 15, 20, 50. Pós-ordem, 10, 20, 50, 50. Então, pós-ordem, 10, 20, 50. Pós-ordem, 10, 20, 50, 15. 10, 20, 50, 15. Em ordem, 10, 15, 20, 50. Em ordem, 10, 15, 20, 50. Ou seja, essa é a maneira de criar a inserção e a impressão de uma árvore na linguagem C. Uma coisa que realmente é um pouco confusa de entender é essa linha aqui. Porque essa linha confunde quem é a esquerda ou a direita do nó que você está criando. Uma outra maneira de se fazer isso aqui seria o seguinte. Nós criarmos, por exemplo, nó 1. Não, vamos colocar com esse nome aqui que vai ficar mais fácil. Nó 15 É igual a new Nó Da árvore Passando o valor 15 E chamando NULL E NULL Tá ok? Então eu vou criar todos os nós da árvore Vou criar o 10 Vou criar o 10 Vou criar o 50 Vou criar o 50 Ou seja, dessa maneira eu estou criando todos os nós sem essas ligações aqui. Eles estão soltos. Eles estão assim. Eu estou criando exatamente dessa maneira. 50 E o 20 E o 20 Aí qual o próximo passo? Agora eu tenho que fazer essas ligações. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa ligação Do 15 para o 10 Então como é que fica o 15 para o 10? A árvore da esquerda Do 15 Tem que ter a árvore da direita do 10 A árvore da esquerda do 10 Então Eu não posso declarar aqui o nó 10 Porque o nó 10 ainda não existe Então Eu vou ter que mudar a ordem Dessa criação Então por exemplo O nó 15 Vai ter que ser criado Depois do nó 10 E aí eu digo que A esquerda do nó A esquerda Do nó 15 Eu estou recebendo o nó 10 Então A esquerda Do nó 15 Eu estou recebendo o nó 10 Ok? Agora Eu vou fazer a ligação Entre o 50 E o 15 Então A direita do 15 Eu vou ter o 50 Então A direita do 15 Então O 15 vai ter que ser criado Depois do 50 Aí eu vou falar Que a direita do 15 Eu vou receber O nó 10 Ok? Só que o nó 20 É filho A esquerda Do 50 Então Eu vou ter que agora Declarar aqui O nó 20 Que é esse aqui Ele está A esquerda Esquerda Do nó 50 Tá ok? Então Dessa maneira Eu também montei Toda a árvore A diferença É que agora Eu tenho que ver Quem é o raiz O raiz É o último elemento Que é o 15 Então Raiz Que eu vou ter que passar Aqui Aqui E aqui E aí Eu vou mandar Novamente Exibir O resultado Dessa árvore Na tela Então Vamos só comparar Pré 15 10 50 20 15 10 50 20 Em Ordem 10 15 20 50 10 15 20 50 E pós 10 20 50 50 10 20 50 15 Pronto Então Então Nossa árvore Já está Feita Para inserção E Percorrer os recursos Em pré-ordem Em ordem Pós-ordem De uma árvore Binária Binária Tá ok? Então agora a próxima A gente já vai começar Falando de árvores Binárias De busca Ou de pesquisa Dependendo Só relembrando Aquela que Faz a comparação Dos elementos A esquerda Ficam os elementos Menores E a direita Ficam os elementos Maiores Então vamos também Criar Os algoritmos Em C E em Java Dessa árvore Tá ok? Então até lá Abraço Tchau